Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. PM apreende arma de fabricação caseira em Esmeraldas, MG. A polícia militar prendeu neste domingo, 03, um homem em Esmeraldas, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, a 60 quilômetros da capital. Com o suspeito foi apreendido uma arma de grosso calibre de fabricação caseira. De acordo com a polícia, uma denúncia anônima levou os militares até o bairro Novo Oriente, em busca de um homem suspeito de um assassinato na região. Na casa onde o suspeito estava foram apreendidas duas armas de fogo, uma espingarda calibre 12 de fabricação artesanal e um revólver com numeração raspada, munição, além de drogas já embaladas pronta para venda, junto com uma balança de precisão e R$ 159 em dinheiro. Não foi informado para a imprensa o nome do suspeito, nem qual homicídio ele tinha cometido. Até o final da manhã de domingo, 03, a ocorrência ainda estava para ser recebida na delegacia de plantão da Polícia Civil.